Mulher, não segura, pega firme e olha pra ela com um pouco mais de se deferência e pergunta O que você sente agora? Entendeu? Agora você pergunta pra ela, tá sentindo a minha pegada? Quem quiser fala comigo, sou mulher de pegada, vamos lá? Sou mulher de pegada! Levanta a mão assim. Sou mulher de pegada! Aplausos!